Acompanhamos ao vivo, direto do plenário. Cumprimentando a senhora ministra Carmem Lúcia, os senhores ministros, o senhor procurador-geral da República, o doutor Augusto Ares, senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores e todos os que aqui estão presencialmente e os que nos assistem de forma remota. Eu declaro aberta a 23ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal e peço à senhora secretária que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 22ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9 de agosto de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmem Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, André Mendonça e Cristiano Zanin. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Nunes Marques, procurador-geral da República, o doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h38min, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto se há alguma objeção ou complementação a ser feita na ata. Nada havendo, declaro-a aprovada. E registro ainda a presença no plenário dos estudantes de direito do Centro Universitário Geraldo de Biasi, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos e tenham proveito com essa sessão. Apregou para continuidade de julgamento as ações diretas de inconstitucionalidade 6298, 6299, 6300, 6305, todas sob a relatoria do ministro Luiz Fux e que tem como requerentes, respectivamente, a Associação dos Marques, a MB e a Juf, o Partido Podemos e outro, o Partido União Brasil e a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, o CONAP. Tivemos na sessão de ontem a apresentação do voto vista do ministro Dias Toffoli, que não chegou bem ao final. Depois há um pedido do eminente relator para fazer uso da palavra, mas agora, desde logo, passo a palavra ao ministro Dias Toffoli para que proceda, enfim, que dê continuidade ao seu voto. Boa tarde, senhora presidente, na pessoa de vossa excelência, otimizando o tempo, cumprimento a todos os presentes neste plenário e aqueles que nos acompanham pelos instrumentos de mídia. Dando continuidade, paramos no item 3.10 do meu voto, agora passo ao item 3.11 da interpretação conforme a Constituição ao artigo 28 caput e parágrafo 1º do CPP na redação dada pela Lei do Juiz das Garantias. No ponto, acompanho a interpretação conforme proposta pelo ministro Luiz Fux, da seguinte forma. Artigo 28. Ordenado o arquivamento do inquérito, essa é a redação original. Policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará a vítima ao investigado e a autoridade policial encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Com a interpretação conforme proposta pelo ministro Luiz Fux, ficaria o seguinte sentido. Artigo 28. Ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público submeterá a sua manifestação ao juiz competente e comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial podendo encaminhar os autos para o procurador-geral ou para a instância de revisão ministerial quando existir para fins de homologação na forma da lei. Então, aqui estou a acompanhar a sua excelência, o eminente relator, porque também eu entendo que o arquivamento não pode ser um ato que seja exclusivo do órgão ministerial. Tem que se dar a devida publicidade, como ontem já abordei, no tema do início do procedimento, também no final do procedimento. Isso deve ser feito através do juiz natural competente. Passo, então, agora ao item 3.12. Como eu disse, naquilo que eu acompanho o eminente relator, eu não faria divagações. Artigo 3.12 da constitucionalidade do artigo 28A, capte 3 e 4, parágrafos 5º, 7º e 8º, incluídos pela lei. Acompanho também o ministro Luiz Fux, na declaração de constitucionalidade dos seguintes dispositivos. O 28A, vou omitir a leitura, inciso 3, o 28A capte, inciso 3, inciso 4, parágrafo 5º, parágrafo 7º, parágrafo 8º. Estou, então, acompanhando o eminente relator pela constitucionalidade de todos esses dispositivos. Item 3.13 da inconstitucionalidade do artigo 157, parágrafo 5º, incluído pela lei 13.964. Além dos preceitos atinentes ao juiz das garantias, também se questiona, na ação direta 6.299, o parágrafo 5º do artigo 157 do CPP, inserido pela lei. Eis o teor do dispositivo. Artigo 157, parágrafo 5º. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível, não poderá proferir a sentença ou o acordo. Aqui, senhora presidente, mais uma incoerência e uma disjuntiva da lei. Se o juiz vai sentenciar e ele vai dizer essa prova é nula, ele não pode sentenciar, porque ele teve conhecimento de uma prova nula. Releio o dispositivo. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível, não poderá proferir a sentença ou o acordo. Atinge até os tribunais. Até os tribunais. Então, se eu tenho conhecimento de uma prova que é nula, declara ela nula, declara ela nula, mas eu não posso julgar o caso, porque eu tive conhecimento de uma prova nula. Eu não vejo outra solução aqui, a não ser pela total irrazoabilidade, a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo. Até porque dispositivos vagos como esse geram uma quantidade de interpretações pelo sistema... Nós vivemos num país que tem 18 mil juízes. É evidente que não são 18 mil juízes criminais, mas são milhares deles na área criminal ou que atuam em varas únicas de julgamento em comarcas pequenas. Imagina a quantidade de elementos de recursos ou de impugnações, de habeas corpus, que isso aqui vai gerar. É evidente que é uma norma extremamente aberta. Então, eu digo o seguinte. O parágrafo 5º do artigo 157 determina que o juiz que conhecer do conteúdo de prova declarado inadmissível não poderá proferir a sentença ou o acordo. Em outras palavras, não poderá julgar o processo. Nesse caso, a alteração do juiz competente ocorre dentro da fase processual. Não é mais aquela separação entre o juiz da fase pré-processual e do juiz da fase processual. Em síntese, muda-se o juiz natural da causa que está conduzindo o processo. A norma em questão, que indebitavelmente se refere ao juiz do processo, por quê? Porque ela não está no locus do juiz, juiz das garantias, ela está no locus do juiz da instrução, ela está no locus da instrução. Então, ela não está se referindo ao juiz das garantias, ela está se referindo ao juiz do processo já formado, da ação penal já em curso. Anoto que a norma é extremamente vaga, gerando inúmeras dúvidas. O que significa, abro aspas, conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível? Fecho aspas. Quais as inúmeras interpretações que se poderia dar sobre conhecer do conteúdo de prova declarada inadmissível? Significa apenas travar contato com a prova ou pressupõe que o juiz necessariamente tenha emitido algum juízo de valor sobre o material probatório? Como se materializa a demonstração desse conhecimento? O juiz, após conhecer do conteúdo da prova, ainda poderá proferir decisões interlocutórias e presidir a instrução, ficando impedido apenas para a sentença ou ficará impedido desde logo? Ele pode ter travado esse conhecimento no início da ação penal. E aí ele faz toda a instrução, mas ele está vedado pela normativa só para a sentença ou proferir voto colegiado. A ausência de clareza do preceito é também capaz de gerar situações inusitadas. Imagine se o juiz, que ao proferir a sentença, se depare com uma prova ilícita e a declare como tal. Nesse caso, ele interrompe a prolação da sentença e, em seguida, remete os autos ao juiz que o substituirá? Imagine-se agora que a Câmara de um Tribunal decida anular um processo por ilicitude da prova e determine o retorno dos autos à origem. Nesse caso, a Câmara ficará impedida de julgar nova apelação? São inúmeros aqui a vagueza da norma leva a vagueza do preceito e as inúmeras dúvidas que ele suscita. Por si só, já coloca em dúvida a sua constitucionalidade. Por que? Uma das faces do princípio da legalidade, que é um princípio basilar do Estado Democrático e Direito, é que as leis sejam editadas tanto quanto possível e adequado com precisão, de modo que sejam aptas a efetivamente orientar a ação do indivíduo. Desse modo, promove-se previsibilidade e, consequentemente, segurança jurídica. Assim, a utilização de fórmulas normativas excessivamente vagas viola a segurança jurídica e o princípio da legalidade. É o que anota Humberto Teodoro Júnior ao formular críticas chamadas cláusulas gerais. Abro aspas. É indispensável que a norma não seja excessivamente em branco, nem seja imprevisível quanto ao modo e aos limites de preenchimento de sua previsão genérica. pode-se legislar deixando margem de flexibilidade para adaptar-se às particularidades do caso concreto. Mas, em nome da legalidade e da segurança jurídica com que a legalidade se acha visceralmente comprometida, é imperioso que o legislador, ao empregar a flexibilidade da cláusula geral, indique de forma clara e precisa os padrões e os limites da atividade complementar do juiz. Vale dizer, a cláusula geral só é legítima e democrática quando o legislador indica os parâmetros em que, na aplicação, terá de apoiar-se e os limites dentro dos quais a norma admitirá flexibilização. Em outros termos, a lei terá de proporcionar às pessoas destinatárias de seu preceito o conhecimento e a compreensão do seu teor e dos seus limites. Fecho aspas, cito a fonte. Pois bem, digo então que o parágrafo 5º do artigo 159 é também danoso ao princípio do juiz natural por ser norma de competência que não fornece critérios claros e objetivos para sua aplicação. Como redigido, o preceito pode resultar na criação de situações em que a produção de prova eventualmente nula sirva como instrumento deletério de interferência no próprio juiz natural da causa. Artigo 5º 53. Abrindo brecha para a escolha de magistrado outro que examinará o processo crime vulnerando-se por via transversa o postulado constitucional do juiz natural. Gustavo Badaró anota que existe o direito ao juiz certo determinado segundo os critérios legais de competência abro aspas que devem ser estabelecidos a partir de elementos claros e objetivos que não permitam qualquer manipulação da individualização ou escolha do órgão que legitimamente irá julgar o processo. Fecho aspas e cito a fonte. Destaco que a norma semelhante ao parágrafo 5º do artigo 157 constou do projeto de lei 4.205 2001 número 37 2007 no Senado Federal que deu origem a lei 11.690 de 2008 a qual alterou diversos dispositivos do código de processo penal relativos à prova. A referida norma que estaria situada no parágrafo 4º do 157 do CPP em 2008 aprovada no Congresso Nacional foi vetada pelo Presidente da República por contrariedade ao interesse público ao fundamento de que ela poderia causar transtornos ao andamento processual ao obrigar que o juiz que fez toda a instrução processual deva ser eventualmente substituído por um outro que nem sequer conhece o caso. O que iria contra o objetivo primordial da reforma de imprimir celeridade e simplicidade ao processo penal? Por essas razões entendo ser inconstitucional o disposto no parágrafo 5º do 157 do PPP inserido pela lei 13.964 no mesmo sentido do voto proferido pelo ministro Luiz Fux mas aqui eu achei importante fazer algumas referências mais aprofundadas sobre o tema embora acompanhando também aqui o ministro Luiz Fux item 3.14 da interpretação conforme a Constituição Federal ao caput do artigo 310 acompanho a interpretação conforme proposta pelo ministro Luiz Fux da seguinte forma na proposta do ministro Fux o artigo 310 teria a seguinte intelecção após receber o auto de prisão em flagrante no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão o juiz deverá promover audiência de custódia isso está na lei originária sua excelência coloca que em caso de urgência e se o mês se revelar idôneo poderá ser realizada por videoconferência então sua excelência entende na interpretação conforme a possibilidade da realização por videoconferência com os critérios estabelecidos omito a leitura do restante do dispositivo e acompanho o relator item 3.15 da interpretação conforme a Constituição Federal ao parágrafo 4 do artigo 310 o parágrafo 4 diz que transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no capítulo deste artigo a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão a ser relaxada pela autoridade competente sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva ora a jurisprudência da corte digo eu é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas da prisão não conduz automaticamente a imediata soltura do custodiado isso porque abro aspas a declaração de nulidade da audiência de custódia em razão de não ter sido realizada no prazo de 24 horas após a prisão dependeria da demonstração de efetivo prejuízo conforme os princípios padrenurité sangria reclamação 49.566 agrava regimental o relator ministro Ricardo Lewandowski segundo a turma digo então que o cumprimento a destempo não exclui o poder dever do juiz decretar a prisão preventiva do acusado caso presentes os requisitos previstos nos artigos 312 e 316 do cpp também aqui citando o precedente do ministro Lewandowski nesse sentido também neste ponto acompanho o ministro relator Luiz Fux para conferir interpretação conforme ao dispositivo a fim de permitir abro aspas a autoridade judicial excepcionalmente e a luz das peculiaridades do caso concreto ou da extrema periculosidade revelada pelo preso autorizar a manutenção da prisão e por fim senhora presidente finalmente chego à conclusão esses são os pontos que me parecem mais relevantes para o nosso debate sem prejuízo evidentemente de outras questões que serão trazidas pelos eminentes colegas que ainda votarão e o próprio relator que a qualquer tempo se manifestará e questões que também enfrento com uma maior verticalidade no voto por escrito e digo novamente como disse na abertura do julgamento da sessão de ontem do meu voto que desde logo estou aberto ao diálogo para que possamos em conjunto oferecer à sociedade a decisão mais equilibrada e melhor possível para essa mudança que é uma mudança não há dúvida radical do nosso processo penal pelo exposto senhora presidente o meu dispositivo fica assim colocado acompanho parcialmente o relator e voto pela parcial procedência das ações diretas de inconstitucionalidade com as seguintes disposições primeiro declaração de constitucionalidade formal dos artigos terceiro a terceiro b terceiro c terceiro d caput terceiro e terceiro f do código de processo penal introduzidos pelo artigo terceiro da lei 13.964 2019 dois declaração de inconstitucionalidade formal do parágrafo único do artigo terceiro d da lei 13.964 três fixação do prazo de 12 meses a contar da publicação da ata do julgamento para que sejam adotadas as medidas legislativas e administrativas necessárias à adequação das diferentes leis de organização judiciária à efetiva implantação e ao efetivo funcionamento do juiz das garantias em todo o país tudo conforme as diretrizes do conselho nacional de justiça e sob a supervisão dele esse prazo poderá ser prorrogado uma única vez por no máximo 12 meses devendo a mesma devendo haver justificativa ser reconhecida em procedimento realizado junto ao conselho nacional de justiça quarto a declaração da constitucionalidade material constitucionalidade material dos artigos terceiro é terceiro é caput e parágrafo único 28 a caput incisos 3 e 4 e parágrafos quinto sétimo e oitavo da lei 13.964 5 declaração de inconstitucionalidade material do inciso 14 do artigo terceiro b dos parágrafos terceiro e quarto do artigo terceiro c do caput e do artigo do caput do artigo terceiro d e do parágrafo quinto do artigo 157 da lei 13.964 6 declaração da inconstitucionalidade material do inciso 14 do artigo terceiro b da lei 13.964 2019 e a fixação de que a competência do juiz das garantias se encerra com o oferecimento da denúncia ou queixa 7 atribuição de interpretação conforme o artigo terceiro a ao inciso 7 parágrafo primeiro do artigo terceiro b ao artigo 28 caput e parágrafo primeiro e ao artigo 310 caput e parágrafo quarto da lei nos exatos termos das propostas apresentadas por eminente relator ministro Luiz Fux oitavo atribuição de interpretação conforme os incisos 4 oitavo e nono do artigo terceiro b da lei 13 1964 para que todos os atos praticados pelo ministério público como condutor de investigação penal se submetam ao controle judicial HC 89 837 relator ministro Celso de Mello nono fixação de prazo de até 30 dias e como disse na sessão de ontem estou aberto se houver maioria para discussão deste prazo ampliação eventualmente talvez seja realmente necessária como já pensado no dia de ontem contados da publicação data do julgamento para os representantes do ministério público encaminharem sob pena de nulidade todos os piques e outros procedimentos de investigação criminal mesmo que tenha outra denominação ao respectivo juiz natural independentemente de juiz das garantias já ter sido implementado na respectiva jurisdição 10 atribuição de interpretação conforme ao inciso 6 do artigo 3º b da lei 13.964 para prever que o exercício do contraditório será preferencialmente em ação em audiência pública e oral 11 atribuição de interpretação conforme ao parágrafo 2º do artigo 3º b da lei 13.964 para assentar que a o juiz pode decidir de forma fundamentada reconhecendo a necessidade de novas prorrogações diante de elementos concretos da complexidade da investigação proposta do ministro Luiz Fux e b a inobservância do prazo previsto em lei não implica a revogação automática da prisão preventiva devendo o juízo competente ser instado a avaliar os motivos que ensejaram nos termos da ação direta 6.581 aqui é um acréscimo que eu faço no ponto como já lido e dito na data de ontem 12 a atribuição de interpretação conforme a primeira parte do capítulo do artigo 3º c da lei 13 de 1964 para esclarecer que as normas relativas aos juízes das garantias não se aplicam às seguintes situações e aqui eu estou explicitando aquilo que não está já afastado pela lei processos de competência originária dos tribunais os quais são regidos pela lei 8.038 de 1990 processo de competência do tribunal do júri caso de violência doméstica e familiar e processos criminais de competência da justiça eleitoral mas poderíamos aqui também ministro Alexandre como vossa excelência perguntou ontem explicitar novamente que já está na lei o caso dos dos juizados também não haveria dificuldade da minha parte 13 declaração da inconstitucionalidade da expressão recebimento da denúncia ou queixo na forma do artigo 399 deste código contida na segunda parte do capítulo do artigo 3º c da lei 13.964 e atribuição de interpretação conforme para assentar que a competência do juiz das garantias cessa com o oferecimento da denúncia 14 declaração de constitucionalidade do termo recebida contido no parágrafo primeiro do artigo 3º c da lei 13.964 e atribuição de interpretação conforme a dispositivo para assentar que oferecida a denúncia ou queixo as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento 15 declaração de inconstitucionalidade do termo recebimento contido no parágrafo segundo do artigo 3º c da lei 13.964 e atribuição de interpretação conforme a dispositivo para assentar que após o oferecimento da denúncia ou queixo o juiz da instrução e julgamento deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias e é esse então senhora presidente o meu voto agradecendo a paciência e a atenção de todos mas imagino que aqui é um caso que realmente todos nós deveremos tratar item por item porque cada item tem a sua peculiaridade e a sua particularidade muito obrigado senhora presidente eu agradeço o ministro Dias Toffoli e na verdade vista de vossa excelência foi extremamente esclarecedor e nos oportunizando inclusive já termos as divergências parciais fixadas e agora o ministro Fouca me pede a palavra e está eu a concedo e vou prosseguir muito obrigado excelentíssimo senhora presidente ministra Rosa Beber excelentíssimo senhor procurador geral da república excelentíssimos colegas gostaria de saudá-los na pessoa do ministro Dias Toffoli exatamente por força da grandiosidade da sua jurisdição tendo em vista que eu e sua excelência tivemos oportunidade de debater os temas relativos a essa questão tão instigante para tentarmos chegar a um ponto de consenso nós debatemos as questões e eu diria mesmo que na essência dos dispositivos salvante questões super pontuais uma essencial e as outras também procedimentais nós estamos absolutamente de acordo eu vou citar um exemplo que você vai verificar como isso tem fundamento a lei estabelece a lei da juiz de garantia estabelece que o juiz deve ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal o ministro Dias Toffoli não discorda disso ele apenas acrescenta para mim investigação criminal teria um sentido amplo mas o ministro Dias Toffoli acrescenta que deve incluir nessa investigação aqueles procedimentos investigatórios denominados de PIX e determina que haja então uma nulidade se não for remetido em 30 dias eu acho que nesse particular o voto do ministro Dias Toffoli é mais esclarecedor a razão pela qual eu não tenho nenhuma divergência não há divergência aqui eu mantive a letra da lei permite ministro talvez estender um pouco mais esse prazo para 90 dias algo assim como vossa excelência eu não toquei porque eu deixei eu deixei a lei nesse particular eu não toquei na lei não declarei nem a constitucionalidade nem a constitucionalidade mas entendo que o ministro Dias Toffoli trouxe aqui um adminículo importante porque ele cita também os PIX então é poder se imaginar só investigação criminal estrito senso então eu não tenho nenhuma dificuldade em acompanhar vossa excelência no artigo 3A o artigo estabelece que o processo terá estrutura acusatória vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação só que no curso no corpo do processo penal o juiz pode pontualmente quando autorizado determinar a realização de diligências suplementares para dirimir dúvidas enquanto isso o ministro Dias Toffoli também não se opôs acompanhou integralmente eu dessa forma senhor presidente acredito que seja bem célebre a minha intervenção no artigo 3B o o ministro Dias Toffoli ministro Fux eu vou pedir a vossa excelência se puder apontar se vai examinar de novo artigo por artigo em função do voto do ministro Toffoli é porque eu já tenho aqui votos do ministro Alexandre de Moraes do ministro Zanin com outros pontos então senão nós vamos terminar esse julgamento eu não sei se vai haver é que eu acho senhora presidente pois não primeiro que regimentalmente o relator tem preferência sempre pela palavra por isso que ele está com a palavra segundo é que seria interessante os eminentes colegas que vão ainda votar saber naquilo que o relator já está reformulando o seu voto para acompanhar aquilo que sua excelência muito obrigada ministro Dias Toffoli mas exatamente nessa linha que eu estou encaminhando pedindo que o ministro eu até já estou anotando aqui que o ministro Luiz Fux sua excelência está reajustada porque há inúmeros dispositivos que vossas excelências estão absolutamente de acordo como o ministro Fux acabou de enunciar o artigo 3A então eu estou pedindo que o ministro Fux por gentileza para nós objetivarmos aponte aqueles em que vai haver um talvez reformular é porque não há diferença montolói não há reformular a diferença de concisão nós deixaríamos de lado aqueles em que há consonância não precisamos votar eles seria isso só isso não é porque eu fiz um quadro mas é rápido então só por exemplo no artigo não é por exemplo eu estou seguindo a tabela aqui o artigo 3B é da prorrogação da prisão provisória outra medida cautelar exige-se uma audiência em decisão de julgamento eu entendi que isso sempre isso vai delongar muito o processo o ministro Dias Toffoli ele entende de atribuir interpretação conforme para prever que o exercício do contraditório seria preferencialmente a audiência oral é o que eu estou colocando no meu voto então estou de acordo com o 3B também 3B inciso 6 3B inciso 6 perdão esse 3B inciso 6 ou a excelência está acompanhando é porque eu digo eu digo a mesma coisa com outras palavras eu acho que depois nós vamos ter que nos reunir para poder redigir os dispositivos agora o artigo 3B inciso 7 o ministro Dias Toffoli me acompanha no sentido de que pode o juiz deixar de realizar a audiência quando houver risco para o processo ou diferir em caso de necessidade ou seja ela será preferencialmente a audiência mas o juiz verificar que essa audiência pode frustrar como por exemplo prorrogar uma interceptação telefônica se fizer a audiência avisar como é que vai conseguir às vezes essas medidas cautelares elas exigem a surpresa e o segredo é a razão do sucesso dessas medidas é o segredo se fizer a audiência acabou o segredo então o ministro Dias Toffoli me acompanha no 3B inciso 7 só para demonstrar como nós trabalhamos para e passo no inciso 8 prorrogar o prazo de oração do inquérito sendo investigado preso em vista das razões apresentadas pela autoridade policial eu não mexi na lei o ministro Dias Toffoli dá uma interpretação conforme que eu estou absolutamente de acordo até por coerência para que todos os atos praticados pelo ministério público como condutor da investigação penal se submetam ao controle judicial porque isso eu já menciono lá na frente eu não mexi na lei então estou de acordo com essa redação atribuída pelo ministro Dias Toffoli permite ministro Luiz Flux e realmente vossa excelência tem razão a rigor a rigor nós já decidimos aqui nos precedentes que eu fiz a leitura dois claramente eu fiz um recurso extraordinário com repercussão geral e uma e uma DPF fora decisões de turmas como a do ministro Celso de Mello que citei que diz claramente que o ministério público é obrigado a encaminhar todo o procedimento ao juiz para a sua supervisão só que o ministério público não faz isso então na verdade vocês tem toda a razão não precisaria fazer essa determinação mas como há uma reiterada resistência a fazê-lo eu entendi ser oportuno esse momento para que nós deixássemos isso claro até porque houve um pedido expresso de que esses elementos não fossem levados ao juiz então na verdade o tema está posto e é um tema importante evidentemente como eu disse estou aberto ao prazo já estou até a pensar alto num prazo talvez de 90 dias para que se possa fazer esse devido encaminhamento então desculpem interferir mais uma vez depois de ter falado tanto ontem e hoje então na verdade nós ficaríamos com uma interpretação conforme tal como proposto pelo ministro Toffoli com relação a este oitavo é para explicitar foi mais claro foi mais claro foi mais preciso e fica só a questão da definição do prazo é mas eu acompanho 30 dias ou 90 dias acho que depende do colegiado ou 90 agora presidente no artigo 3b inciso 14 é declarar a inconstitucionalidade material e a fixação da competência do juiz de garantia se encerra com o oferecimento da denúncia eu aqui eu 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 readapto o meu voto que eu acho que foi mais preciso o oferecimento do que o recebimento como diz a lei porque se nós estamos cuidando como disse o senhor ministro Toffoli se nós estamos cuidando de viés é o oferecimento da denúncia é oferecida a denúncia o juiz das garantias não pode ter viés nenhum passa a bola vamos dizer assim para o juiz da instrução é como está inclusive no código de processo penal então estou de acordo com essa com o artigo 3b inciso 14 certo porque nós não temos divergência apenas o ministro de estofre fez algum alguns acréscimos muito felizes e que eu tenho de acompanhar até por uma questão de coerência de tudo que ele em relação ao voto claro que nós temos divergência mas eu vou apenas pontuar eu que conversamos penso que serão dois é dois é uma coisa mínima muito pequena divergência agora no artigo 3b parágrafo primeiro eu estou acompanhando vossa excelência acompanhando o ministro está me acompanhando que é a possibilidade do emprego se for viável da videoconferência artigo 3b parágrafo segundo aqui vale a pena ler porque está fracionado se o investigado estiver preso o juiz das garantias responderá mediante representação da autoridade policial ou do ministério por prorrogar uma única vez a duração do inquérito até 15 dias após o que se ainda assim a investigação não for concluída a prisão será imediatamente relaxada salvo a decisão fundamentada do juiz reconhecendo a necessidade de novas prorrogações diante de elementos concretos e da complexidade da investigação o ministro Dias Toffoli diz exatamente a mesma coisa eu só agreguei um item a mais que é da jurisprudência da corte ou seja que a não observância do prazo não leva automática nulidade é e eu acho interessante que aqui o ministro Dias Toffoli presidente o juiz pode dizer de forma fundamentada reconhecendo a necessidade de novas prorrogações sua excelência concorda com a minha posição e aqui a inobservância do prazo não implica a revogação automática da prisão então a minha redação leva exatamente a isso mas eu entendo que a redação do ministro Dias Toffoli está mais clara está mais clara a minha diz assim a prisão salvo decisão fundamentada do juiz que a prisão deve prosseguir mas eu essa essa redação de vossa excelência eu achei mais clara do que a minha então eu também vou acompanhar eu já já estava acompanhando com outra redação então vou acompanhar essa essa redação do ministro Dias Toffoli a menos que depois nós a luz de todas as conclusões tenhamos que fazer outras adaptações artigo C a competência do juiz das garantias poderá abranger todas as infrações penais e eu excluía o júri porque já há um juiz já há dois juízos que funcionam no procedimento do intervalo do júri e aqui só fiquei com a dúvida sobre se o colegiado entenderia que estaria interditada a nossa jurisdição no sentido de criar outros crimes que não se sujeitam a lei de juiz de garantias além dos que a própria lei estabeleceu mas pelas razões trazidas acho que é bastante admissível por exemplo o argumento de que aqui nos tribunais ao plenário órgão de controle as liminares se submetem a referendo processos eleitorais é uma matéria muito específica que não admite esse tipo de duplicidade de juízos e também aqui o ministro Dias Toffoli reconheceu como eu um erro legístico eles fazem uma remissão ao artigo 396 que não é o artigo correto então como eu exclui o procedimento do júri também acrescentando o crime eu entendi que o ministro Dias Toffoli acrescentou mais a violência doméstica a justiça eleitoral aos tribunais eu estou de acordo porque eu também admiti a criação de uma exceção na segunda parte é como já anteriormente eu entendi que deve ser cessar competência após o oferecimento da denúncia eu estou de acordo com a declaração de inconstitucionalidade da expressão recebimento da denúncia da queixa então esse dispositivo artigo 3c eu também estou acompanhando o ministro Dias Toffoli até porque a minha redação era exatamente uma redação que na essência não dissentia de sua excelência aqui senhora presidente as decisões para o fim do júri de garantir nas unidades judiciais onde vierem a ser criadas não vinculam o juiz da instrução e aí o ministro Dias Toffoli ele dá aqui ao artigo 3c parágrafo segundo ele dá a seguinte sugestão declaração de inconstitucionalidade do termo recebimento e atribuição de interpretação conforme o dispositivo para assentar que após oferecimento da denúncia o juiz da instrução de julgamento deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso do prazo máximo de 10 dias aqui senhora presidente eu tive que manter a coerência de que eu abo início o meu voto se dedicou grandemente à inconstitucionalidade formal da criação dos juízes de garantias então aqui a minha proposição as decisões propriedas nas unidades onde vieram a ser criado não vinculam eu mantenho essa proposição porque também vou voltar lá no primeiro no artigo inicial porque a minha última grande emergência mas então no artigo 3c parágrafo segundo está escrito assim nas unidades judiciais onde vierem a ser criadas mas de qualquer maneira aqui nas unidades judiciárias serem criadas eu parti da premissa de que na minha concepção isso ficaria o critério dos tribunais é o ponto lá no início do terceiro B que em vossa excelência diz que o juiz das garantias poderá ser criado eu deixei para o final mas é porque eu coloquei o juiz de garantia poderá ser criado então eu tenho de manter a coerência aqui nesse ponto no sentido que vier a ser criado o resto aqui vossa excelência mantém então então aqui é divergência é só para facilitar aqui para mim senão agora aqui o artigo 3c os autos com qual é a matéria de competência do juiz de garantia poderão ser remitidos ao juiz de instrução e eu entendo que a redação do ministro de Estofoli ela é uma é otimizada porque como destacou sua excelência como que o juiz vai receber a denúncia sem ter vista das provas produzidas antecedentemente então eu concordo com sua excelência em relação a declaração de inconstitucionalidade material dos parágrafos terceiro e quarto do artigo 3c fica segurado o as partes o amplo acesso aos autos eventualmente acautelados aqui evidentemente que como eu entendo também que essas peças antecedentes devem ser remetidas ao juiz que vai receber a denúncia porque o juiz vai receber a denúncia no vácuo ele tem que ter elementos para receber a denúncia então estou acompanhando o ministro de Estofoli na declaração de inconstitucionalidade material desse parágrafo quarto o artigo 3d na lei originária assentava um impedimento sem previsão sem nenhuma previsão criava uma hipótese de impedimento que poderia efetivamente causar um caos no poder judiciário porque diz que o juiz que tem aquelas competências de garantia fica impedido de funcionar no processo agora é claro que as competências do juiz de garantia elas não inibem a competência do juiz da causa principal por exemplo se a jurisprudência do Supremo diz que o inquérito alguma invalidade do inquérito contamina o processo então é possível que o juiz realize regularmente as provas eu então aqui declarei o artigo inconstitucional o ministro de Estofoli me acompanha no artigo terceiro t parágrafo único nas comarcas em que funcionar apenas um juiz os tribunais poderão criar um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender as posições deste código eu entendi que aqui seria realmente uma invasão na organização judiciária dos tribunais e o ministro de Estofoli declara inconstitucionalidade que eu estou plenamente de acordo no artigo terceiro d artigo 3e o juiz aqui ministro de Estofoli com a devida vênia de vossa excelência aqui nesse artigo talvez um dos poucos há uma divergência também manifesta no meu modo de ver com a devida vênia de vossa excelência reiterando o engrandecimento moral de vossa excelência ao me ouvir o juiz das garantias eu digo não será designado por decisão discricionária do órgão judiciário competente devendo submeter-se às regras de remoção e promoção para preenchimento da vaga então o que eu quero aqui ministro de Estofoli a minha preocupação aqui é a seguinte o artigo 3 é a minha preocupação é uma designação dirigida do juiz de garantias então o que que ocorre no judiciário tem uma vaga para juiz de garantias então vamos obedecer os critérios constitucionais de remoção para essa vara antiguidade merecimento agora juiz designado diretamente para ser juiz de garantias eu tenho assim uma visão de que é uma colidência com os requisitos exigidos constitucionalmente então o ministro de Estofoli declara constitucionalidade do 3E e nessa nesse aspecto eu mantenho a minha divergência que eu acho que o juiz de garantia não pode ser declarado inconstitucional não pode ser designado que seria algo digamos assim contrário à Constituição Federal mas esse aspecto eu mantenho a minha divergência o artigo 3F desculpe ministro Fucos em síntese só para deixar bem claro a questão é que o ministro Luiz Fucos entende que as leis de organização judiciária não pode prever designação é isso seria não não eu digo o seguinte o artigo ele permite que o juiz seja designado e eu acho que juiz designado contraria as normas de organização judiciária é o que diz o dispositivo aí você na interpretação conforme disse que não será designado por decisão discricionária mas mantenha a parte conforme as normas não permita discricionalidade nessa designação porque a lei de organização judiciária pode vir dizer olha o presidente tribunal descerá o juiz garantido e aí os requisitos da constituição ficam abandonados e peço reiteradas ou refletir peço reiteradas venas a vossa excelência aqui senhora presidente no artigo 3F o que me preocupou na verdade não foi a parte que se refere ao contrato de ajuste com imprensa para poder cobrir o evento não foi isso que me preocupou aqui o que me preocupou muito embora tenha havido uma legação de censura prévia mas acho que acordo de ajuste para fazer um espetáculo do crime como o ministro que o gestor esclareceu e citou exemplo acho que está repleto de razão mas o parágrafo único me preocupou porque o parágrafo diz assim então suponhamos que tenha ocorrido uma operação contra uma organização criminosa aí o parágrafo diz assim por meio de regulamento as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso serão de modo padronizado e respeitado a programação normativa aludida no cabo deste artigo transmitidas mas a imprensa assegurada a efetividade da persecução o direito da informação e a dignidade da pessoa humana então eu acho que eu entendo não acho eu entendo que a imprensa ser regulada por um órgão que não se sabe qual é para ter notícias sobre as peculiaridades do ilícito praticado por uma organização criminosa seis meses depois a notícia nasce velha isso no meu modo de ver ele está em contraposição a nossa declaração da revogação da lei de imprensa e há no meu modo de ver aqui só em relação a esse parágrafo único uma inconstitucionalidade parcial não no capto do artigo que vossa excelência muito bem explorou no capto vossa excelência eu estou de acordo com a constitucionalidade mas no parágrafo eu entendo que há uma inconstitucionalidade parcial porque fere a liberdade de imprensa aqui agora senhora presidente vossa excelência então mantém essa divergência mantém essa divergência eu declaro essa parcialmente inconstitucional parágrafo único parcialmente inconstitucional o ministro gestor também então o artigo 28 o artigo 28 o artigo 28 parágrafo primeiro que é o arquivamento que tem que ter controle judicial depois o artigo 28a depois o artigo 28a inciso terceiro inciso 4 é nesses últimos dispositivos e todos é só mencionar então eu depois vou passar para a vossa excelência a síntese do meu voto e agora sim vou trazer só essa divergência e essa que eu mencionei a impassar que é a seguinte quando estávamos debatendo a ideia que me veio é que a figura do juiz de garantias ela ficaria formalmente como competência exclusiva do poder judiciário o poder judiciário local ele instituiria ou não o juiz de garantias eu entendi assim porque entendi que era competência do poder judiciário daí a inconstitucionalidade formal eu mencionei aqui a questão da do mito desse viés duração razoável dos processos a questão da economia dos tribunais hoje saiu uma reportagem que os presidentes dos tribunais estavam apavorados e evidentemente eu entendo que isso vai estourar mais cedo ou mais tarde no CNJ porque o presidente do CNJ vai receber os tribunais que vão chegar e ele dizer olha nós não conseguimos compor esse juizado de garantias porque nós tínhamos que fazer concurso precisamos de mais juízes quando a gente pensa Rio São Paulo Minas são grandes capitais que tem infraestrutura possível de realizar isso até em prazo menor mas em outros estados essa dificuldade ela será muito evidente então além da inconstitucionalidade formal eu fui no meu voto dediquei grande parte do meu voto a impossibilidade de se impor a criação dos juízes de garantias então nesse particular senhora presidente eu vou manter a minha redação que era o juiz das garantias poderá ser criado pela União do Instituto Federal e nos territórios do Estado para o controle da legalidade da investigação criminal e para a salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada a autorização prévia do Poder Judiciário então aqui no artigo 3B eu quero manter porque eu acho que pior que o juiz que não sabe direito é o juiz incoerente então eu quero manter a minha coerência eu por inúmeras vezes e no voto mencionei que tinha preocupação de instalar esse juiz de garantia em 30 dias que foi o prazo inicial e aqui estamos verificando que a matéria é de extrema complexidade se entrasse em vigor seria algo que anularia todos os processos e eu me pus contrário a criação dessa figura porque também por coerência eu me recordo que eu e até o ministro Tópolio ontem numa passagem ele se referiu que o a parte tem o juiz da causa a parte tem apelação a parte tem recurso especial a parte tem recurso ordinário a parte tem habeas corpus então eu entendi que o grande juiz de garantia são os juízes e os tribunais então eu me coloquei contra a criação dessa figura por inconstitucionalidade formal e por essas razões que eu mencionei então eu peço todas as vênios mas era previsível eu peço todas as vênios para manter o meu posicionamento no sentido de que os estados a união institucional poderão eventualmente criar o juiz de garantia mas não há uma imposição essa que foi a redação que eu sugeri ministro Paquim queria usar a palavra eu iria pedir ao presidente mas se vossa excelência me concede uma parte eu só de olhar para você já concedi eu agradeceria senhora presidente eminentes pares senhora ministra carlinha lúcia eminente relator eu já ontem eu vera pensado com a atenção que todos nós estamos acompanhando e debatendo essa matéria de fazer uma observação que agora diante da conclusão do voto eminente ministro Dias Toffoli que trouxe uma contribuição imensa a esse debate e da reiteração das convergências e dissonâncias por parte do eminente ministro Luiz Fux tenho para mim que apenas para explicitar os colegas o quadro mental que estou a compor para logo mais no momento adequado proferir meu voto tenho para mim que há algumas questões que são decisivas na na apresentação desta lei uma dessas é esse dispositivo do 3b na interpretação que é dada pelo relator ou na interpretação dos votos que já foram proferidos na linha do que o ministro Dias Toffoli traz aqui de fato há uma clivagem na compreensão do juiz de garantias por isso eu gostaria mais uma vez de enaltecer esse esforço imenso que está a se fazer colegiadamente para chegarmos a um denominador comum dessa compreensão nada obstante parece-me que há uma antessala para respondermos a ideia segundo a qual a criação tal como está na lei na conjugação da lei ela é ou não conchonal trata-se de uma criação em que o legislador assim prevendo esse conjunto de funções projeta para o sistema judiciário ou se trata de uma norma autorizativa apenas a partir da qual o poder judiciário a tempo e modo desincumbir se ia dessas funções e não há apenas esse dispositivo há pelo menos mais dois ou três que em meu modo de ver fixam esta clivagem vencida esta clivagem ou por um caminho ou por outro creio que as demais questões que também são muito importantes mas elas não têm essa configuração estrutural do 3B do próprio inciso 14 do 3B do próprio dispositivo do 3D por igual que são estruturais nesses sistemas por isso eu estou fazendo apenas essa intervenção presidente porque quando chegarmos ao exame dispositivo a dispositivo essa questão de algum modo ela vai estar presente tanto que sua excelência o relator tratou de inúmeras convergências e deixou coerentemente ao final essa dissonância que em meu modo de ver é de fato uma dissonância estrutural na compreensão desse tema vencida essa parte e com isso eu concluo minha parte pelo que desloga agradeço o ministro Fux vencida essa etapa parece-me pelo menos a luz do que eu apreendo que o exame dos dispositivos é um exame de filtragem constitucional e obviamente não a nenhum de nós passaria pela cabeça escrever uma nova lei de modo que o exame dos dispositivos é esse dispositivo é o não constitucional se houver dubiedade a interpretação conforme está aí exatamente a disposição caso contrário chancela se ou a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade portanto senhora presidente e eminente ministro do Fux apenas para explicitar a atenção que todos nós estamos acompanhando esse debate riquíssimo que evidencia a importância do colegiado da construção conjunta e também projeta a luz sobre aquilo que há posições obviamente estruturalmente dissonantes ministro Fux obrigado pela parte senhora presidente ministro Fux me permite com as alegações agora do ministro Fux em razão do voto por mim proferido eu não posso deixar senhora presidente de registrar essa capacidade dialógica muito embora nesse ponto ficou como destaca agora o ministro Fachin uma questão que denota uma leitura diferente de sua excelência dentro daquilo que sua excelência entende da situação realística da possibilidade ou não de implementação que eu entendo que é possível em todo o território nacional mas eu não posso deixar de registrar senhora presidente que de 31 dispositivos impugnados eu apresentei 18 divergências é óbvio que nem todas eram divergências era às vezes uma uma leitura ou de redação ou de formatação de divergência 18 divergências sobraram 4 pelo que eu fui acompanhando aqui pela tabela sobraram 4 então eu gostaria de enaltecer o eminente relator por essa capacidade dialógica pela lianesa para com este amigo de sua excelência e essa capacidade imensa de tentar construir um consenso e naquilo que não houve sua excelência assim divergiu de tal sorte que neste momento entre o meu voto e o voto do relator proferido restaram apenas 4 dispositivos divergentes seria o artigo 3º B caput pelo que eu anotei que é esse que destaca agora o ministro Fachin que foi o último que sua excelência abordou 3C parágrafo segundo 3E 3C parágrafo segundo 3E o terceiro E e o parágrafo único do terceiro F pois é eu fiquei com essa dúvida e agora ia perguntar para o ministro Fucas se com relação ao 3F caput havia ou não porque eu digo será que sou eu que estou aqui 3F o caput 3F é o da imprensa é o da imprensa o caput e vossa excelência concorda com o caput não pode ter acordo ajuste para fazer ajustou quanto ao caput quanto ao parágrafo único não mantém não 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 é exato não é constitucionalidade parcial certo mas é que ficou o caput declarado constitucional é é isso 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 não o caput é inconstitucional então o artigo todo é inconstitucional porque o caput ah não tem razão a presidente tem razão o caput é o ajuste parcial não o caput não pois é o caput é o ajuste eu me equivoquei na hora o caput é proibindo o ajuste e o parágrafo único ele relega a informação à imprensa em seis meses que vai ser decidido por um órgão que não se sabe qual é então eu tenho impressão de que na tabela de vossa excelência eu declarei inconstitucional é inconstitucional é inconstitucional tanto caput é parágrafo único claro então são cinco cinco itens são cinco itens mas na verdade eu também eu louvo acho que a nossa tentativa de julgamento percúnia um julgamento colegiado de uma adequação de todos os votos estamos caminhando acredito para isso deve ser extremamente louvada mas eu penso também que é uma questão básica essencial o instituto do juiz de garantias é uma faculdade conferida pelo legislador ou é uma imposição isso isso é o ponto fulcral e aqui há a divergência o ministro o eminente relator entende que é uma faculdade criada por lei o ministro Dias Toffoli entende que é uma imposição então nós vamos agora seria isso essa manifestação podemos prosseguir com os votos ministro acho que sim senhora presidente porque o ministro Dias Toffoli foi muito leal ao iniciar o seu voto ao dizer nós estamos trazendo aqui uma grande modificação para o sistema do processo penal e para o judiciário então como eu entendi que isso deveria ser da iniciativa do poder judiciário e a forciore coloquei no artigo que o juiz de garantias poderá ser criado porque isso respeitaria a competência dos estados e o ministro Dias Toffoli propôs uma fórmula que muito interessante porque tanto que se vencido eu entendo que o prazo que o ministro Dias Toffoli estabeleceu é um prazo bastante razoável bastante razoável agora se vossas excelências entenderem de destacar esse dispositivo eu acho que o colegiado é soberano eu acho que o grande atributo que nós devemos manter vigilante é a humildade judicial e a coerência eu não tenho nenhum problema de sucumbir diante da tese do colegiado nenhum problema muito obrigada ministro Luiz Fulcas colho agora o voto do ministro Cristiano Zanin excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia eminentes ministros meus pares excelentíssimo senhor procurador geral da república Augusto Arias senhoras advogados senhoras advogados senhoras e senhores nessa minha primeira oportunidade de fala nesse plenário quero cumprimentar vossas excelências e registrar meu agradecimento pela generosa acolhida que tive nesse tribunal por parte de todos seus integrantes ministros servidores equipe advogadas e advogados sinto sinto-me lisonjeado de poder participar de debates ricos e julgamentos neste plenário e ao fim ao cabo com a possibilidade de contribuir para o cumprimento da nossa constituição ao lado de vossa excelência aproveito e seja para agradecer a eminente ministra presidente Rosa Weber pelas generosas palavras por ocasião da minha posse renovadas na sessão de ontem assim como agradecer ao eminente ministro Dias Toffoli pelas palavras na data de ontem saúdo também o eminente procurador-geral Augusto Aras senhoras advogados advogados seventuárias seventuárias senhoras e senhores aqui presentes e que nos assistem pela TV Justiça nesse julgamento em curso temos o desafio de decidir sobre a implementação ou não da figura do juiz das garantias previsto na lei 13.96419 nas mais de 14 mil unidades judiciárias do nosso país na íntegra do meu voto que contém pouco mais de 90 folhas mas para poupar o tempo de vossas excelências elaborei um resumo com os principais pontos que pretendo abordar sobre o instituto do juiz das garantias quero aqui salientar a importância do assunto que pode ter um impacto relevante aos mais de 200 milhões de brasileiros de fato é importante dizer que estou convicto da necessidade de ser implantado o juiz das garantias tal como previsto na lei 13.964 que separa a atuação do juiz que irá atuar durante a fase de investigação do juiz natural para apreciar o caso estou convido que a existência do juiz de garantias poderá efetivamente mudar o rumo da justiça brasileira pois ao garantir a população brasileira maior probabilidade de julgamentos imparciais e independentes permite-se que o sistema penal seja potencialmente mais justo a imparcialidade do juiz conforme abalizar a doutrina é o princípio supremo do processo penal é imprescindível para a aplicação do garantismo no âmbito do processo penal no entanto a imparcialidade é uma construção técnica artificial do processo penal conforme leciona Auri Lopes Júnior e por isso não faz parte necessariamente da natureza humana neste ponto gostaria de citar o fenômeno conhecido como tunnel vision ou visão de túnel que é objeto de estudo em diversos países esse fenômeno ocorre quando os atores do sistema de justiça criminal se concentram em uma ideia ou premissa e interpretam as provas do caso de maneira a confirmar a ideia inicial ignorando ou suprimindo provas contrárias o tunnel vision pode afetar a qualidade das decisões das investigações criminais e das decisões judiciais e já serviu de base para a mudança da legislação de diversos países para instituir exatamente o juiz das garantias ou algo similar a partir desses estudos entendo que não é apenas nos processos ou operações de grande repercussão que o juiz das garantias deverá ter relevância para garantir a imparcialidade do julgamento pelo contrário a implementação do juiz das garantias também poderá na minha compreensão auxiliar no combate as injustiças e preconceitos sociais e raciais que lamentavelmente se fazem presentes no sistema de justiça com efeito há cerca de 650 mil pessoas presas no país e esse dado foi ajustado a partir da conversa com vossa excelência e esse índice altíssimo nos coloca em terceiro lugar no ranking mundial sobre a população carcerária fato é que o encarceramento atinge majoritariamente jovens de até 29 anos de idade 55% negros 64% com baixo grau de escolaridade uma vez que 75% sequer acessaram o ensino médio o 17º anuário brasileiro de segurança pública publicado em 2023 no fórum brasileiro de violência pública revela um dado ainda mais preocupante em 2022 o total da população prisional negra foi de 68,2% o mais elevado da série histórica disponível a maioria dos presos portanto é constituída por jovens negras negros pobres de baixo poder aquisitivo o que nos leva a considerar que esses jovens são vítimas também de um preconceito racial aplicação da lei de drogas também parece diretamente relacionada à questão racial um exemplo é o estudo feito pelo instituto de criminalística do estado de São Paulo em 2017 que analisou 4 mil sentenças e mostrou que os negros de maneira geral eram processados por tráfico com menos quantidade de maconha cocaína e crack do que os brancos os dados também evidenciaram que os magistrados condenaram proporcionalmente mais negros 70,9% do que brancos 66,8% na cidade de São Paulo a diferença é quase 50% a favor dos brancos na desclassificação para a posse de drogas para o consumo pessoal 7,7% entre os brancos e 5,3% entre os negros essas deturpações na minha visão estão relacionadas a um indevido juízo de certeza que muitas vezes é feito na etapa inicial da investigação lamentavelmente em regra não se consegue dissociar de preconceitos sociais e raciais e muitas vezes acabam por contaminar o juiz que toma primeiro conhecimento do caso seja a partir do relatório policial seja a partir da provocação do ministério público tal como enfatizado no voto parcialmente divergente do eminente ministro Dias Toffoli tenho para mim que o instituto dos juízes garantias previsto na lei 13.964 de 2019 deve ser obrigatoriamente implementado por todos os tribunais do país não identifico nenhuma inconstitucionalidade no artigo 3b da citada lei segundo a implementação desse instituto deve ocorrer em prazo razoável que entendo ser de 12 meses mas aceito a proposta do eminente ministro Dias Toffoli de prever uma prorrogação por outros 12 meses de forma fundamentada terceiro atuação do juiz de garantias deve ir até o eventual oferecimento da denúncia ou queixa 4 tal como consta no voto parcialmente divergente do eminente ministro Dias Toffoli todo e qualquer procedimento investigativo instaurado pelo ministério público deve ser submetido ao crivo do poder judiciário por outro lado nos pontos em que a princípio diviso tanto do eminente relator Luiz Fux como do eminente ministro Dias Toffoli aqui preciso fazer um ajuste inclusive a partir do que foi dito pelo eminente ministro Luiz Fux entendo que o juiz de garantias não deve ter atuação probatória na fase de investigação ainda que subsidiária e aqui não identifico no artigo 3A qualquer vício de inconstitucionalidade e até mesmo pela experiência concreta que temos de outras disposições que prevêm atuação subsidiária do juiz mas que na prática isso não acontece por exemplo o artigo 212 do Código de Processo Penal prevê a inquirição do juiz de forma subsidiária só que nas comarcas e juízos de todo o país o que vemos majoritariamente na minha visão é o juiz muitas vezes conduzindo a investigação ou a instrução da audiência então na minha visão não identifico nenhuma inconstitucionalidade nesse dispositivo entendo que o juiz das garantias deve incidir para os processos afetos ao tribunal do júri à justiça eleitoral casos de violência contra a mulher e ainda na justiça militar a lei não fez qualquer distinção então a não ser prevendo expressamente que o juiz das garantias incidiria em todos para todas as infrações penais e também nos juizados então onde não há ao meu ver uma distinção da lei eu entendo que não poderíamos com o máximo respeito fazê-lo aqui neste julgamento especificamente em relação à questão da justiça eleitoral eu penso que há ainda uma particularidade porque a partir do entendimento inclusive deste tribunal diversos processos de julgamento de crimes comuns estão sendo encaminhados para a justiça eleitoral para julgamento com crimes conexos eleitorais então haveria na minha visão um tratamento bastante diferente se afastássemos a previsão do juiz das garantias dos processos criminais que tramitam na justiça eleitoral terceiro entendo que o juiz que tiver autorizado ou determinado provas declaradas inadmissíveis e aqui estou fazendo uma interpretação conforme a lei está dizendo tomar conhecimento eu acho que tomar conhecimento realmente é muito vago na minha compreensão o juiz que tiver autorizado ou determinado a produção de provas declaradas inadmissíveis não poderá analisar o mérito de eventual ação penal então posto isso eu passo a indicar artigo por artigo a minha compreensão sobre os itens impugnados nessas ADIs a partir do voto proferido pelo eminente ministro relator Luiz Fux e também a partir do respeitável voto parcialmente divergente proferido pelo eminente ministro Dias Toffoli eu tenho aqui eminente presidente uma tabela também na qual eu aponto aqui as minhas divergências em relação ao voto do eminente convergências e divergências em relação ao voto do eminente ministro Luiz Fux e também em relação ao voto do eminente ministro Dias Toffoli então em relação ao artigo 3A eu estou aqui com todas as vênias divergindo do eminente ministro relator e também do eminente ministro Dias Toffoli para manter a redação original que foi prevista a fim de afastar efetivamente a atuação do juiz na fase de investigação quer dizer o juiz não poder atuar na coleta de provas na fase de investigação deixando tal função aos órgãos de persecução então na minha na minha compreensão e com todas as vênias eu divirjo do eminente ministro relator e também do eminente ministro Dias Toffoli em relação ao artigo 3B eu acompanho a divergência do ministro Dias Toffoli na minha compreensão o prazo razoável seria de 12 meses mas eu acompanharia a sua excelência no prazo de 12 meses com a possibilidade de prorrogação justificada por outros 12 meses em relação ao ao artigo 3B eu estou aqui também acompanhando a divergência do eminente ministro Dias Toffoli no sentido de que todos os atos de investigação instaurados pelo ministério público devem ser submetidos ao crivo judicial no prazo de 30 dias e acredito que agora também estou acompanhando o eminente relator Luiz Fux que também aderiu a essa interpretação em relação ao artigo 3B eu estou aqui acompanhando já o voto ajustado do eminente ministro Luiz Fux relator relator que era anteriormente proposto pelo eminente ministro Dias Toffoli para conferir interpretação conforme para entender que deve ser preferencialmente em audiência pública e oral então estou acompanhando aqui também tanto o eminente relator como também o eminente ministro Dias Toffoli em relação ao 3B7 eu estou acompanhando o eminente ministro relator Luiz Fux em relação ao inciso 8 eu estou acompanhando a divergência do eminente ministro Dias Toffoli aqui acredito que o eminente relator tenha mantido a posição inicial inciso 8 adequou então estou acompanhando o eminente ministro relator Luiz Fux nesse ponto também ministro Zanin só ficou a questão meio ainda em aberto se serão 30 ou 90 dias mas não readequação perfeito o ministro Fux disse que adequava e que se o ministro Dias o debate levar ao prazo maior também não tem perfeito perfeito em relação ao inciso 9 eu estou aqui acompanhando em princípio acompanhava a divergência do eminente ministro Dias Toffoli vossa excelência seguiu ou manteve a posição originária no inciso 9 adequou também então estou acompanhando o eminente ministro relator aqui em relação ao 3B inciso 14 eu estava acompanhando inicialmente a divergência do ministro Dias Toffoli mas agora com adequação eu estou acompanhando o eminente ministro relator Luiz Fux em relação ao artigo 3B parágrafo primeiro eu estou acompanhando também o eminente ministro relator Luiz Fux em relação ao artigo 3B parágrafo segundo eu estou acompanhando aqui o relator adequou então estou acompanhando também aqui o eminente relator em relação ao artigo 3C é que eu com a devida vênia diviso em parte do eminente ministro relator e também do voto do eminente ministro Dias Toffoli apenas para incluir aqui ou entender que a lei ao prever que a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais que na minha visão não é possível excluir a atuação do juiz das garantias dos procedimentos submetidos ao tribunal do júri até porque embora tenhamos aqui duas fases a fase da pronúncia é uma fase muito importante para esse procedimento então ao meu ver se houver uma fase de investigação o juiz que vai analisar e fazer ou não a pronúncia do réu deveria dentro desse conceito não estar contaminado pela fase da investigação então é por isso que eu com todas as venas diviso e também em relação aos processos criminais da competência da justiça eleitoral pelas razões que expus aqui além da lei não prever essa exclusão entendo que a partir do entendimento desse tribunal de remeter a justiça eleitoral análise de crimes comuns quando conexos aos crimes eleitorais haveria uma discrepância muito grande se excluirmos aqui a competência da justiça eleitoral também entendo explicito que valeria a atuação dos juízes garantias para os processos criminais de competência da justiça militar da união ou dos estados também aos processos criminais sobre o rito da lei 11.340 2006 que trata dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher e também como expressamente previsto na lei as infrações penais de menor potencial ofensivo em relação ao parágrafo primeiro eu estou também aqui acompanhando o eminente relator acredito que ajustou também o seu voto para estabelecer a competência do juiz das garantias até o oferecimento da denúncia ou queixa então aqui estou também acompanhando o eminente ministro relator para atribuir interpretação conforme ao parágrafo primeiro em relação ao artigo 3C parágrafo segundo aqui o eminente ministro relator Luiz Fux manteve a sua divergência não não perdão readecou readecou também o parágrafo segundo seria a declaração de inconstitucionalidade material dos parágrafos terceiro e quarto do artigo terceiro c perfeito então estou acompanhando acompanhava originariamente o eminente ministro diastófilo e agora estou acompanhando também o eminente ministro relator Luiz Fux em relação ao artigo 3C parágrafo terceiro eu estou acompanhava também originariamente o eminente ministro diastófilo na sua divergência com adequação eu passo a acompanhar com uma sugestão eu acho que deveríamos expressamente consignar explicitar a necessidade de remessa da íntegra dos autos da fase da investigação ao juiz da causa para que não pare nenhuma dúvida ou seja ao invés de apenas declararmos a inconstitucionalidade desse artigo explicitamos que deve haver o encaminhamento da íntegra dos autos ao juiz das garantias uma sugestão em relação ao parágrafo 4 com relação me perdoe pois não eminente ministro Zanin com relação ao artigo 3C parágrafo 4º então vossa excelência agora já que hoje uma convergência isso com dois ministros vossa excelência está acompanhando mas com uma sugestão isso seria isso tanto o parágrafo 3º como o 4º eu acompanho o eminente relator mas eu sugiro proponho que ao invés de simplesmente declararmos a inconstitucionalidade que explicitássemos a necessidade do envio da íntegra dos autos ao juiz do caso eu entendo que depois da votação geral pelo conjunto da obra nós vamos ter de redigir os dispositivos perfeito entendeu então isso talvez algo que a gente tenha de sentar para redigir e colocar explicitar que os autos deverão ser repetidos perfeito mas a ideia é essa perfeito obrigado ministro em relação ao artigo 3D e esse é um ponto que foi tocado hoje pelo ministro Dias Toffoli eu eu diviso em princípio do eminente ministro relator e do eminente ministro Dias Toffoli para atribuir interpretação conforme com a seguinte sugestão de redação o juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato decisório incluído nas competências do artigo 3B desse código ficará impedido de funcionar no processo ou seja o juiz que proferiu um ato decisório que ficaria impedido de participar adiante do processo tal como aqui previsto em relação ao 3D parágrafo único eu acompanho o eminente ministro relator Luiz Fux em relação ao artigo 3D eu acompanho aqui com a devida venda a divergência do eminente ministro Dias Toffoli aqui vossa excelência não manteve a posição original eu entendo que não pode ser designado tem que concorrer de acordo com os critérios o ministro Dias Toffoli inclusive disse que fará uma reflexão na minha visão não se trata simplesmente de uma designação mas sim de uma designação conforme as normas de organização judiciária da união dos estados e do distrito federal então não seria uma escolha específica mas sim a necessidade de se observar as regras que estejam disciplinando essa forma de designação quer dizer regras objetivas e não uma designação que fosse específica para um determinado caso em relação ao artigo 3f eu estou aqui acompanhando o voto do eminente relator ajustado na data de hoje em relação ao artigo perdão esse não foi reajustado esse não foi reajustado o 3f ministro Fux manteve a compreensão original não era apenas em relação ao parágrafo único tanto capo quanto o parágrafo único é não é porque houve uma ligeira conclusão porque eu entendi que o ajuste imagina impossível criar um teatro como disse o ministro mas o parágrafo único também me chamou atenção porque submete a imprensa a uma regulação daqui a seis meses a ser elaborada por um órgão que a gente não sabe qual é nesse ponto concordo com a vossa excelência eu estou aqui então acompanhando respeitosamente a divergência do eminente ministro Dias Toffoli em relação ao caput do 3f mas em relação ao parágrafo único eu também tenho essa preocupação dessa regulamentação a ser feita por autoridade sequer especificada então ele é todo inconstitucional então o parágrafo único na minha visão ele é inconstitucional mas eu eu concordo com o eminente ministro Dias Toffoli que o caput ele não tem nenhum vício na medida em que diz que o juiz do caso deve assegurar deve tomar providências para que não haja nenhum tipo de exposição indevida do investigado que esteja sendo preso enfim submetido a alguma espécie de de ação do Estado ministro Cristiano Zanin me permite uma parte eminente relator eu vou então evoluir aqui também como o ministro Luiz Fux não que ele tenha evoluído mas era uma expressão que o ministro Marco Aurélio gostava de usar e sempre relembro as frases sempre marcantes de sua excelência mas eu vou então também acompanhar o eminente relator aproveitando já o andamento do debate no terceiro F para acompanhar o relator quanto ao terceiro F o caput aí tiramos um dos cinco voltamos aos quatro mas em relação ao caput eu mantenho a inconstitucionalidade até porque eu faço isso eu disse isso na sessão de ontem eu determino as restrições a serem adotadas nas ações de constrição que eu determino nos casos que eu sou relator então eu altero para julgar acompanhar o relator no terceiro F parágrafo único o terceiro F caput ministro só para ver se eu compreendi bem ministro Fux declara inconstitucional e vossa excelência e o ministro Cristiano Zanin declaram constitucional mas não é o artigo todo não o caput caput isso não há dúvida é isso perfeito agora com relação ao parágrafo único do artigo 3F agora todos declaram parcialmente eu declaro totalmente totalmente não o parágrafo único é parcialmente porque o artigo tem caput e tem parágrafo então o caput vossa excelência ele mantém não que veja bem o caput está assim escrito terceiro F o juiz das garantias deverá segurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos de imprensa para explorar a imagem ou seja esse ajuste está sendo proibido eu determino isso nos meus despachos sim vossa excelência entende constitucional e o ministro Fucos entende inconstitucional eu entendo que não tem ajuste isso aí não é ajuste eu acho que a imprensa aí é a imprensa investigativa não acredito desculpe estava fora do microfone isso aqui é um comando para autoridade não é um comando para imprensa é para autoridade é um comando para autoridade eu tinha a impressão de que até a secretária me perguntou na oportunidade eu teria dito isso não o ajuste realmente é é algo inaceitável então aí o assinante poderia caminhar pela constitucionalidade uniformar uniformar então é constitucionalidade parcial não é porque é só parágrafo único não é que estamos vendo dispositivo dispositivo no parágrafo único eu estou agora a concordar com vossa excelência que aquele prazo de regulamentação esse aqui também acompanha vossa excelência no sentido da inconstitucionalidade mas o capto eu mantenho a constitucionalidade e penso que na minha compreensão vossa excelência tinha se manifestado contra o ajuste então foi nesse sentido foi nesse sentido ajuste não é isso aí o que diz o dispositivo o juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão sob pena de responsabilidade civil administrativa e penal então constitucional é isso? é que o comando é para a autoridade não é para a imprensa o comando é para a autoridade fica claro isso aqui se afasta fica tudo inconstitucional já o parágrafo aí vamos cair para apenas três divergências pelo menos no que diz respeito ao voto do ministro relator como o meu mas há várias reflexões ainda a fazer com as colaborações agora do ministro Cristiano Zanin já com relação ao parágrafo único ficamos todos agora estão acompanhando também ministro Zanin com a parcial inconstitucionalidade exato senhora presidente não acho que é inconstitucionalidade total do parágrafo inconstitucionalidade total total do parágrafo único é que tá é esclarecendo que é do parágrafo único não fica dúvida inconstitucionalidade agradeço ministro Cristiano Zanin uma parte mas foi para imagina aprimorar o julgamento então ministro Zanin continua com a palavra pois não senhora presidente em relação ao artigo 28 parágrafo primeiro eu acompanho o eminente relator em relação ao artigo 28 a também acompanho o eminente relator em relação ao 28 a inciso 3 também acompanho o eminente relator em relação ao 28 a inciso 4 também acompanho o eminente relator em relação ao artigo 28A, parágrafo 5º, também acompanho o eminente relator. 28A, parágrafo 7º, também acompanho o eminente relator. 28A, parágrafo 8º, também acompanho o eminente relator. 28A, parágrafo 8º, também acompanho o eminente relator. 28A, parágrafo 8º, também acompanho o eminente relator. 28A, parágrafo 9º, também acompanhei o eminente relator. Então, aqui na verdade, ou seja, se na fase anterior o juiz determinou alguma realização de uma prova que foi declarada inadmissível, aí sim ele fica impedido de julgar, não seria um mero conhecimento da prova inadmissível tal como está descrito aqui no texto originário da lei. Mas também coloco como reflexão, em princípio divergindo com todo o respeito, mas também sujeito aqui a uma nova reflexão a partir dos votos que ainda serão proferidos. Em relação ao artigo 310, também acompanho o eminente ministro relator. E em relação ao parágrafo 4º, também do 310, também acompanho o eminente ministro relator. Eu tenho aqui uma relação dos dispositivos que eu reconheço a constitucionalidade, que seria o 3A, o 3B, o 3E, 3F, 28A caput, 28A inciso terceiro, 28A inciso 4, 28A parágrafo quinto, sétimo e oitavo. Tenho aqui os dispositivos que eu reconheço a inconstitucionalidade, que seriam o 3B, inciso 14, 3C, parágrafo 4º, 3D, parágrafo único, 3F, parágrafo único. E os dispositivos que eu faço interpretação conforme a constituição, que seriam o 3B, inciso 4, inciso 8 e 9, 3B, inciso 6 e 7, 3B, parágrafo 1º, 3B, parágrafo 2º, 3C caput, 3C, parágrafo 1º, 3C, parágrafo 2º, 3C, parágrafo 3º, 3D, 24 caput, 28, parágrafo 1º, 157, parágrafo 5º, 310 caput e 310, parágrafo 4º. Então, julgo procedente, em parte, as ADIs nos termos do voto que acabei de proferir. Muito obrigada, ministro Cristiano Zanin. Só vou fazer um registro que, com relação ao artigo 3º, C, parágrafo 2º, o ministro Fux não reajustou. Então, vossa excelência, mantém, o que diz o artigo 3º, C, parágrafo 2º? Ah, não, exatamente. Aqui eu estou, na verdade, acompanhando o eminente ministro relator Luz Fux com o ajuste feito na data de hoje. Não, é que aqui, pelo menos nas nossas anotações, o ministro Fux manteve a divergência. Ah, manteve, está certo. E porque ofeçam aquelas unidades, as unidades judiciárias, onde vierem a ser criadas, ou seja, para manter coerência com não serem positivas. Desculpa. Exatamente, não, na verdade, acompanho a divergência do eminente ministro Dias Tófilo nesse item. Exatamente. Agradeço. Muito obrigado, senhora presidente. Caros colegas, como temos o evento do Tribunal Superior do Trabalho, às 17 horas, eu não tenho condições de ficar, porque eu sou agraciada e o ministro Luiz Roberto também vai comparecer. Eu pensei em nós não fazermos o intervalo e prosseguirmos até 17 horas. Fica bem para todos? Agradeço. E, então, prosseguimos, porque já são agora 16h22, com o voto... Com o voto do ministro André Mendonça. O ministro André deve ter, talvez tivesse alguma audiência, então passaria a acolher a vossa excelência. O ministro Nunes Marques não está. Tem alguma oposição que eu passe a acolher o voto de vossa excelência? Nenhuma oposição. E eu vou fazer aqui o ajuste possível para não perturbar o compromisso das 17 horas. Falta em torno de 40 minutos. Creio que é possível fazer a síntese do que eu trago a acolação. Perdão. O ministro Alexandre de Moraes está presente. Então, era o ministro André Mendonça que não está, que seria o próximo a votar. Então, ministro Alexandre, vossa excelência tem alguma oposição? É que seria agora o momento do ministro André Mendonça votar. Então, o ministro... Vossa excelência quer que eu vote ou que aguarde? Porque o ministro André preparou tudo aqui. Acho que ele saiu para atender uma audiência, achando que nós fôssemos ter intervalo. Então, enquanto eu fico falando aqui devagar, é para ver se ele volta. Eu aproveitarei em si, se vossa excelência me permitir. Mas eu estou pronto a votar, presidente. O ministro Alexandre, o Vera já integrado uma reflexão inicial, apenas entre os ministros, com posicionamentos que já fazem parte de uma espécie de um quadro comparativo. É isso? Sim, mas só os tópicos, não é? Sim, não há voto, mas há um conjunto de tópicos. É, porque na verdade, se eu fico a me questionar em função da importância da matéria, são 16h25, poderíamos também suspender aqui a sessão e damos continuidade na próxima semana, porque me parece que tanto o voto de vossa excelência, quanto o voto do ministro Fachin, talvez não haja possibilidade de nós complementarmos. Até porque, presidente, tem muita informação para processar, tem muitas visões, o ministro Zanin agora trouxe novos aportes distintos, do ministro Fux e do ministro Tópolis. Então, se não houver nenhuma oposição, eu vou só proclamar o resultado provisório, no sentido de que, do voto do ministro Dias Tópolis, no sentido da, divergindo, acompanhando em parte o voto do ministro relator, nos termos do voto que ele proferiu, no sentido da parcial procedência dos pedidos, dos reajustes feitos pelo eminente relator, em função dos reajustes efetuados pelo ministro Luiz Fux, no voto antes proferido, no voto do ministro Zanin, também no sentido da parcial procedência dos pedidos, acompanhando em parte o relator nos termos do voto que proferiu, estamos com todas as anotações e aqui suspendemos o julgamento para continuidade na próxima semana. Eu agradeço a todos, peço escusas por não encerrarmos, não fazermos o segundo tempo, mas, de fato, eu não tenho condições de deixar de comparecer a esse evento. Muitíssimo obrigada a todos, uma excelente tarde. Muitíssimo obrigada a todos. Muitíssimo obrigado a todos. Muitíssimo. Muitíssimo. Obrigado.